A canopla do microfone era a caixinha de remédio e ali começava o meu sonho de entrevistar os meus avós, meus parentes, sempre buscando, desde cinco anos de idade, fazer matérias que por meio da notícia eu pudesse ajudar as pessoas. Comunicação sempre teve esse objetivo na minha vida. De nada valia eu comunicar para as pessoas e não ajudasse elas de uma forma ou de outra. E de lá eu fui correr atrás do sonho. Com 16 anos virei repórter para um dia de uma rádio comunitária na minha cidade, que é a Infamilí, interior de Goiás. Depois fui para outra rádio da minha cidade, virei repórter inicial com 18 anos. O sonho ainda batia no meu coração muito forte. Fui para outra cidade, interior de Goiás. Lá, você sabe que Maria das Corrupções, professora, tem aquela questão de ser polivalente, né, Suzana? Principalmente no interior. Você faz de tudo. E numa outra cidade fui repórter de forma gratuita, para duas rádios, trabalhando de armário impresso. Às vezes nem sabia das regras gramaticais direito, mas estava lá, com boa vontade. E aí fui para Uberlândia fazer faculdade em 2006. Ali começou o meu sonho realmente a se concretizar. Fui repórter pela primeira vez, uma filiada da Record. Depois fui para a Band, fui para o SBT, em Uberlândia. De Uberlândia fui contratado para a Band de Goiânia. E da Band, por conta de uma matéria, eu vestido de vaca, que estourou no YouTube, mostrando a indignação da população, por conta de um terminal de ônibus, eu vim para o Balanço Geral em 2016. E continuo. Às vezes você sabe que a vida tem percalços, onde você tem que aprender a cair e levantar, não é verdade? Nada na vida é perfeito, sempre tem que ter os erros para a gente buscar acertar. E eu vou falar para vocês. A profissão comunicação, jornalismo é simplesmente apaixonante, como eu acho que qualquer profissão. E uma coisa eu sigo hoje, levando na minha vida. Dinheiro é bom? É. Não vou ser hipócrita, mas amar aquilo que você faz é essencial. Esse é o tatuzinho. Vamos ver que está a história aqui.